... pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece... Olá, internautas, navegados, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania! Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa setor privado... Mobilizado! Edição de aniversário, edição de dois anos no bar, na Rádio Petroleira, um programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sinti Petro RJ, cujo coordenador é o nosso querido professor Ivão Luiz, homem que sempre sabe o que diz. Valeu, Candal! Parabéns, professor! Parabéns! Não, aí a equipe da rádio, a equipe de produção do programa, envolve muita gente, Vitor, lá nas edições, um castelinho de DJ na mesa de som e o brilho está bonito. Está bonito o brilho. Voz, mais brilho. Isso, está perfeito, está perfeito. O próprio canal. Então, não, peraí, canal... Então, o nosso astronauta, astronauta nova... Opa! Aí, né, moleque, né? O astronauta, né, o astronauta... Epa! O nosso querido Capistrano também, que fazia parte aí da equipe do programa... Setor privado da equipe da Secretaria do Setor Privado. Então, hoje nós estamos aqui Capistrano, né? Temos também o nosso amigo Arlindo, que também já foi da Secretaria. Temos a honra aqui de ter vários convidados ilustres. Presidente do PTN, está aqui, né? Senhora Daílton Filho. Então, o Wagner Barradas, também presente aí. Nosso empresário, bacana. Então, o nosso Roberto Ribeiro, coordenador da Secretaria dos Aposentados. Léia, nossa marqueteira. Quem deu furado? Não, é... Léia Mendonça. Léia Mendonça. Léia Mendonça. Trabalha na parte de Marx. Então, o nosso Joacir, que é do jornal... Fazendo uma cobertura. Nordestino, fazendo uma cobertura aqui, jornalística desse evento magnífico. Achei. Então, o nosso Patrick também. Grande Patrick. Patrick do nosso... Direto do Sul. É, direto do Sul. Porque nós tentamos fundar o livro. Patrick era um dos patriarcas. Patrick era um dos patriarcas, né? Patrick e patriarca, tudo a ver. Era um dos fundadores do Partido Livre, também que não deu certo, né? Essa empreitada. E aí, estamos agora começando o nosso programa. Antes de entrarmos na pauta do programa, que é a festa... Tem champanhe e bolo, hein? Estou de olho... Olha só, rapaz. Um bolo caramelizado. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos tocar logo o programa? Para a gente ir para a festa? Vamos para a festa. Claro. Tá certo? Olha só. Então, nós... Hoje, 10 horas da manhã, nós fizemos uma assembleia na Repsol Silopé, que é em Botafogo, porque estamos indo para a terceira rodada de negociação, né? E vários pontos já foram pacificados. Vários pontos já não tem mais nenhum tipo de problema, já tem acordo com a empresa e empregada, mas tem alguns pontos que estão meio... Estão caros. É, estão... Está tensionado. Está bem tensionado, por sinal, porque a empresa está no limite e os empregados têm certeza que podem avançar mais no limite. É aquela velha história igual a Petrobras. Olha só, essa proposta aqui é a última, não tem mais... Porra, não tem mais como... Aí, o empregado rejeita, aí vem a outra última, né? Que também não tem mais jeito, aí vem a outra última, aí a outra última, e até a hora que o empregado chega e fala, agora é a última. Aí, sempre é o empregado que dá a palavra final. E a Repsol Silopé, que não tinha esse hábito de negociar com o sindicato e os trabalhadores, não é? Então, a primeira vez foi no ano passado. E quando chegaram para mim, até perguntaram para mim, para o Furtado, qual é a proposta do sindicato? A resposta nossa é a seguinte, nenhuma. Sindicato não tem que ter proposta nenhuma. Quem tem proposta são os trabalhadores. O sindicato é o representante institucional. Só. Só. A decisão é do trabalhador, e essa decisão tem que ser ratificada sempre numa assembleia que tem o caráter soberano, tá certo? Então, essa é a introdução. Eu espero que o Furtado tenha gostado da introdução. Foi rápida, mas ela foi objetiva, entendeu? E aí, eu passo, aproveitando a oportunidade, eu passo para o Furtado já e fazer seus comentários. Furtado, saudações tricolores. Saudações rubras, né? Fazer o que realmente? Depois de toda essa formação, a gente tem que escutar determinadas coisas, né? Minha avó sempre dizia que a pior qualidade do ser humano é a educação. Por ela, você escuta cada coisa e não pode fazer nada. Bom, na realidade, hoje é um dia muito importante para nós, né? Aqui na nossa secretaria, em função dos dois anos que nós estamos completando deste nosso programa, né? Isso foi uma conquista dos trabalhadores, à medida que até nas nossas discussões que várias vezes fizemos, né? Tendencionando aí, com várias empresas aí, estamos aí no mundo aí de mais ou menos em torno de 30 empresas do setor privado. Trinta e duas. Trinta e duas, né, como é, Ivan? E uma coisa que nos chamou bastante atenção e que, de uma certa forma, a gente fica assim muito, de repente, até magoado, triste, foi em função do que aconteceu com a GPC Química, uma empresa que estava aí no mercado por volta de 40 anos, que infelizmente fechou as portas desempregando aí em torno de mais de 100 companheiros direto, emprego direto e mais de mil companheiros de emprego indireto. E é uma situação caótica que passa aí, de petróleo de manguinhos, né? E nós temos aí algumas coisas para falar com referência a isso aí. Hoje é um dia extremamente de discussão de tudo aquilo que nós fizemos neste campo aí, dessa ideia que surgiu de se fazer um programa voltado para as empresas privadas. E avançamos nisso aí. O mais importante é que avançamos, né, Ivan? Já avançamos. Temos aí já alguns companheiros que nos questionam, né, companheiros Ivan? Nos questionam, né, companheiros que dão, inclusive, alguns pareceres para reformularmos o nosso programa para ter uma dinâmica melhor e, assim, atingir mais companheiros. Companheiro Arlindo? Mas vamos fazer assim, sequenciar o que aí... Eu queria fazer uma reflexãozinha aqui, não é nem uma reflexão, é uma colocação em nome da Rádio Petroleira, porque desde que a Rádio, seis anos que a Rádio está no ar, ela sempre provocou todos os setores do sindicato para que cada secretaria ocupasse o seu espaço dentro da Rádio Petroleira e, assim, pudesse estar divulgando as suas ações. E o que a gente percebe é que a secretaria das empresas privadas, atendendo esse chamado, né, nesses dois últimos anos, tem usado aí de forma coerente, né, o espaço. E aí, aproveitar o espaço aí da comemoração dos dois anos para, mais uma vez, conclamar as outras secretarias do Sindicato e da Rádio Petroleira, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de... Finanças. Finanças, a Secretaria de Administração, o Jurídico, que é muito importante também, que ocupem os seus espaços, porque a grátis está aqui para isso, a gente tem recebido aí uma resposta muito boa, né, da nossa audiência, principalmente de madrugada o pessoal das plataformas que nos acessam. Por isso que os programas, eles são feitos ao vivo, mas são repetidos, né, de madrugada e também em dois outros horários, todos os programas. Para dar um turno, né. Exatamente, para trabalhar com toda a audiência. Então, é dessa forma que a gente quer estar, mais uma vez, colocando à disposição aí das secretarias do Sindicato e da Cujota o espaço, para que sejam, né, usem como exemplo a Secretaria, né, das empresas privadas que tem, assim como a Secretaria dos Aposentados também, que nós seguimos a Secretaria dos Aposentados. É verdade, ocupam aí de forma bastante coerente o espaço. Até com grito de guerra nos propelos deles. Então, vamos lá, gente, é de fato... Pode tirar que vai, pode tirar que vai. Tá bom, eu ia falar até um pouquinho sobre isso aí e o Candal, então, já falou. A Web Rádio Petroleira, ela foi criada nesse sentido. E, de fato, nós temos 13 secretarias, mas nem todas têm seu programa. Aliás, nós temos até aqui, um programa aqui na nossa Web Rádio Petroleira, é programa até de pessoas de fora, né? É verdade. Não é nem do sistema da Petrobras. E fica aqui também essa confirmação do Candal, que eu acho que outra secretaria do Sindicato poderia estar passando algum informe. Se não fosse semanal, mas que fosse uma vez por mês, não é isso? Exato. Eu fazia uma mensalmente, passando aqui alguns informes. É um espaço valioso, né? Um espaço valioso. Porque, às vezes, a gente até não tem muito informe para toda semana. E, quando colocou os 30 minutos, é isso. Às vezes, nós temos um monte de informe que 30 minutos não dá. Não dá, não dá. Mas também tem semana. Coisa de rádio, né? Tem semana que quase não tem informe, que 30 minutos parece uma eternidade. Mas eu quero é parabenizar todos vocês aí da Secretaria de Empresa Privada. De fato, é um bom programa. É um programa que procura aí estar em forme. E como o Furtado falou, e você, Ivan, são 32 empresas. Não é fácil. Você acompanhar esses acordos coletivos é muita coisa para três pessoas. Então, estão de parabéns aí. E continuam nesse trabalho. Duas agora, eu e o Furtado. Infelizmente, é isso aí, mas faz parte até, ou seja, faz parte do nosso grupo aí, independente. E vê que o nosso grupo procura dar umas reformas aos trabalhadores. Isso aqui é importante. Então, parabéns para vocês, parabéns para a gente. E parabéns para a Rádio Petroleira. Principalmente aqui no comando do nosso amigo Cantal. Na sua âmcora. Passa aqui, por favor. Boa noite. Gostaria de dar os parabéns pelos dois anos de rádio. E nós, profissionais de comunicação, sabemos o quanto é difícil. As pessoas que estão lá do outro lado ouvindo ou assistindo não têm ideia do que é uma produção. Então, além da produção do rádio em si, você tem uma pauta que é preciso ser gerada. Então, as pessoas que fazem a rádio têm que pensar. O Roberto acabou de falar aqui. O que vai se falar? Para quem vai se falar? Por que vai se falar? E não é simples, não. Quem está por trás do microfone tem uma responsabilidade muito grande. E o Furtado falou aqui sobre educação. Falava, acho que da avó, dele ou da mãe. Da avó. E da avó. Eu, hoje, não posso deixar de falar do que acabou de correr aqui na Presidente Vargas. Uma manifestação sobre o problema da Gama Filho. Eu estudei na Gama Filho nos seus olhos de tempo. Me formei na Gama Filho. E como professora universitária, que tem uma causa na justiça desde 2008, que nem meu último salário pagado, não é essa universidade, é uma outra. Eu não posso deixar de falar que a questão da educação é primordial e a questão da administração também. Então, a gente tem aí uma exigência que se faz dos funcionários. E aí, quem está ouvindo aí, sabe, em qualquer empresa, que nós sejamos responsáveis, nós sejamos, é, é, tenhamos que produzir, temos que produzir resultados, temos que produzir resultados, temos que dar de tudo e somos tratados como um boneco. Às vezes, até simbolizados como um boneco, quando se faz uma referência visual, né, ali é a sala de fulano e aí tem um bonequinho, quando mostra, é um bonequinho. E nós não somos bonecos. Então, a educação é o caminho e peço a todos que reflitam sobre isso. Valeu. Companheiro Arlindo, ex-secretaria de Empresa Privada também. Boa noite a todos, né, dizer parabéns à equipe, né, essa equipe maravilhosa aí, que toca essa rádio. Dizer também que confirma aí que outros setores deveriam estar aqui, né, outras secretarias também deveriam estar aqui fazendo a rádio, né, trazendo informações, indicativos e também falar para a categoria que está nos ouvindo para sindicalizar, aproveitar o sindicato, essa máquina que vem lutando aí para tentar garantir os benefícios conquistados ao longo do tempo e dizer parabéns mesmo a esses companheiros que fazem essa máquina rádio aí, que está sempre aí em grande audiência, né, nos petroleiros, de turno e o pessoal de plataformas que está sempre aí com a gente. Valeu. José, jornal nordestino aqui dando cobertura para o nosso programa. Nosso jornal nordestino gostaria de parabenizar pelo programa Dois Anos e desejar que continue por três, quatro e muitos anos. Parabéns, felicidade para todos. Se Deus quiser, se Deus quiser. Nosso companheiro também, ex-secretaria da Empresa Privada, grande José Capistrano. Boa noite. Quero parabenizar ao coordenador desse programa e a todos que com ele trabalham. Nesse programa aqui eu denunciei muita coisa, muitas coisas que vieram acontecendo com os trabalhadores, como por exemplo o problema da refinaria, o problema da cocinte e outros problemas a mais. O mesmo que aconteceu comigo, mas hoje é um dia feliz. Não é dia de a gente ficar procurando problemas, fora a parte do que a Dona Leia falou ali, que está certo, que está fresquinho, está acontecendo, mas hoje é dia festejo. Eu quero parabenizar a toda a equipe e que essa rádio permaneça sempre e sempre e que outros diretores e outras secretarias também façam a mesma coisa para que a rádio seja usada como ela deve ser usada. Parabéns. Patrick, quero te ouvir também, Patrick, isso é importante, tem pouco que a gente não se vê, pronto. E a Barrada vai te encontrar na internet e vem me apresentar a você como um amigo novo. Pois é, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com novos amigos e amigos já de jornada. É uma grata satisfação ver essa união de todos aqui, esse comprometimento por uma causa que é uma causa justa, sempre será justa a causa do trabalhador, que somos nós que realmente construímos essas estruturas que realmente precisam ser colocadas por uma geração que está vindo aí. Então vocês estão lutando para que esses direitos sejam mantidos e defendidos. Isso realmente é uma causa nobre. Então ver essa união de vocês aqui hoje realmente dá bastante orgulho. A gente percebe que não é em vão as causas que nós realmente defendemos de coração. e eu estou vendo isso bem latente, revendo os amigos que, por curiosidade, já são amigos de novos amigos. Então nos rever realmente deu essa certeza de que como nós já nos tínhamos vistos antes, em causas antes defendidas com o coração, revê-los e saber que vocês ainda assim continuam, apesar das dificuldades, lutando por causas justas, por causas que eu gostaria de estar contribuindo da melhor maneira possível, com o meu conhecimento, com o meu trabalho. E parabenizar por esses dois anos, que venham mais, que venham realmente mais pessoas a agregar, seus conhecimentos a agregar, o seu coração nessa causa. Que sejamos todos aí bastante abençoados por Deus. Então boa noite a Deus. A luta continua. Pena que não dá para ouvir o Vitor e o Castelina, que estão lá, por nos trabalhos. Nós vamos ouvir agora um descompanhado aí, o importante, fazer um comentário sobre comunhão. Irmão, nós estamos aqui no momento de comunhão, está certo? É isso aí. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Petroleira. É uma boa iniciativa da Rádio Petroleira de colocar os companheiros para colocar os problemas aqui da Petrobras, do sindicato. Então, eu como militante do Partido Trabalhista Nacional, estou aqui, junto com o companheiro Ivan também, fazendo um trabalho. E quero parabenizar todos aqui os companheiros que estão presentes aqui pela bela iniciativa de criar esse espaço aqui para o debate democrático. Eu, como fundador da teoria e da tese do trabalhismo de comunhão, estarei sempre aqui à disposição da Rádio Petroleira para qualquer tipo de esclarecimento, explicando do que se trata. É um trabalho novo que nós estamos começando. O companheiro Ivan está funcionando aqui como nosso porta-voz também. E breve, breve, breve estaremos aí na luta que vai acontecer, no caso de lições e etc. Mais uma vez eu quero parabenizar todos aqui por esses dois anos de programa. E fica aqui a minha torcida para que continue. Esse programa continua e continua e, digamos assim, estou junto aqui com os companheiros em espíritos. Boa noite. Valeu. Nosso companheiro Barrada vai fechar essa rodada. Não, porque vai fechar o candal. A rodada, está certo? Boa noite a todos, senhores ouvintes. Bom, registro apenas que, para mim, foi uma grata realização ter nos conhecido ano passado e ter sido recebido tão bem quanto foi por toda essa equipe que aqui está toda semana batalhando. Registrando que, no princípio, tinha um pouco de receio, mas percebi que a rádio, antes de tudo, é uma tribuna livre. Ela não se limita a assuntos somente ao sindicalismo. Ela vai além. É uma rádio cidadã, posso dizer isso. E, no tocante ao sindicalismo, percebi também uma coisa muito importante que, infelizmente, o Brasil perdeu, que nós voltamos a brigar pelo sindicalismo de resultados e não o sindicalismo pelego que servem os interesses políticos de um ou outro. Então, eu desejo a todos, realmente, longa vida, como diriam os romanos, a este programa, a rádio. E agora entendi por que ela tem esse sucesso todo. Ela é capricorniana. Esse programa é capricorniano. Por isso é que dá certo. É justo. Briga pelo que realmente é de interesse de todos. É sincero. É honesto. Conta com pessoas dedicadas, como você, Ivan. Como o Furtado. Com a maestria e elegância do candal. A competência aqui do Castelinho. Em sumo. Tinha que dar certo. É capricorniano esse programa. E, senhores ouvintes, continuem prestigiando. Sem vocês não tem sentido esse programa. É capricorniano, mas tem o ariano, né? Coordenando os trabalhos. E o candal fechando a rodada aí, candal. Eu estou até aqui na página da Petroleira e, por curiosidade, até nós temos um sistema de fotos que vai se revezando, são várias fotos de todos os programas. E, por coincidência, está aqui na minha frente, exatamente nesse momento, a foto da inauguração da Rádio Petroleira, quando, em dezembro, dia 18 de dezembro de 2007, o companheiro Stedley do movimento dos trabalhadores sem terra, teve, enfim, teve um momento de abertura dos trabalhos da Rádio Petroleira e eu me lembro bem que, nesse momento, ele, né, saudando o Sindipeto pela iniciativa, dizendo da importância de se ter, né, nas mãos do trabalhador uma ferramenta como essa. aqui, não estou aqui para fazer proselitismo, mas eu acho que tem que ser um momento... Você está falando a verdade. Um momento é um momento importante, que se comemora dois anos de um programa, de uma secretaria importante, que tem um trabalho e que cumpre o seu papel, dizer que é exatamente isso, que essas ferramentas, elas são possíveis através das novas tecnologias e que o trabalhador, ele tem que se apropriar disso, né, e tem sido assim, né, através do sindicato, mas também, como foi bem lembrado aqui, ela não se limita só a estar cumprindo, né, o papel de dar voz ao trabalhador e discutir assuntos de seus interesses, mas também do movimento social como um todo. A Rádio Petroleira tem programas, por exemplo, das comunidades originárias, né, dos indígenas, dos indígenas, que estão passando aí por certas dificuldades também com relação ali à questão da aldeia manhã. O movimento da barragem também. Exato. Então, ela é plural nesse sentido e a gente, né, estamos aí pedindo aí as boas energias que durem mais, né. Conspira a nosso favor. Conspira a nosso favor, que continue assim, porque é de bom ouvitre, né, é uma boa ferramenta. Então, tá aí, e tá amoladinha, né, o ferramenta tá amoladinha, o lápis tá amoladinha, né, né, calma, tá amoladinha, tá amoladinha, tá amoladinha, tá amoladinha. Olha só, então, como foi comentado aqui ainda há pouco sobre a questão da educação, eu quero fazer aqui que em 1937, ia alertando que esses links todos estão lá no site www.professorevaluiz.com.br É, esses links estão lá. Inclusive, sobre a educação, em 1937, esse link eu quero chamar a atenção, né, porque o tema tá efervescente. Quando, como pregava a Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder, Getúlio Vargas lançou as bases de uma política cultural voltada tanto para as elites intelectuais como para as camadas populares. Eu tô falando de 1937. A Lei 378 promoveu uma ampla reforma do então Ministério da Educação e Saúde Pública. Olha só, hein, Ministério da Educação e Saúde Pública. Sério a coisa, né? É. Como é que você se desvincula? A coisa que não pode estar desvinculada da outra. Primeira educação, inclusive, depois saúde. Porque não adianta gastar bilhões na saúde se você não tem como educar, não tem um povo educado, né? Então você bota, você faz uma escola, uma escola muito bonita, muito bacana, tal, 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 e naquele local ali você abre um poço artesiano contaminado, entendeu? Então é muito complicado isso. Por isso que eu tô voltando aqui em 1937. Tem um destaque do Jornal do Brasil, na época, que fala em cultura geral, artigo 41, mantém aqui o Instituto Oswaldo Cruz. Olha só, educação e saúde, né? O artigo 42, Instituto Oswaldo Cruz, que por sinal hoje nós tivemos até uma... Queremos dar aqui os parabéns, não é verdade? É, os parabéns à Tânia, esposa do nosso grande amigo Aníbal, que agora é a chefe de gabinete do Hermano, que é o atual diretor-presidente da Escola Nacional de Saúde Pública. Merecido, parabéns. Então, tá vendo, Aníbal? Isso aí, ó. Importantíssimo essa notícia que o Barradas trouxe pra gente aqui e parabenizar a tua esposa realmente. Olha só, então... Professor, eu tô tomando a liberdade aqui de passar, em suas mãos aqui, uma garrafa do autêntico... Mochandong. Salta Mochandong. Muito obrigado, muito obrigado. Porque a gente já fez um planejamentozinho de 10 minutos antes de terminar o programa. Já tá estourando? Já tá estourando, faltam uns 5 minutos. Então, né? Fazer o favor aí, então, de tomar aí os serviços, os trabalhos, né? Preparar aí o... Da comemoração. Só não pode colocar aquela musiquinha safada champanho, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Encontrou. É, não. Outra coisa, vem cá, não tem a faquinha, né? Não pegamos a faquinha ali, a gente tem que comer esse bolinho. Quando você vai dar uma olhada ali, cada um dá uma olhadinha, uma piscada pra ele. É, não pegamos lá. Cuidado com o que você diz, que de repente o ouvinte do Maranhão pode pensar que o programa tá sendo feito em pedrinhas, esse negócio de faquinha vai dar zero. É, vai dar zero. Então, mas não tem nenhuma lagosta aqui, se tivesse aí, daí é mais problema, tá certo? Deixa champanho, a lagosta não veio. Lagosta não veio, né? Lagosta não veio. Olha aí, agora, atenção, atenção para os aplausos, atenção. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, atenção, atenção. Atenção, atenção. Castelinho, aquele toque importante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Roberto. Olha aí, força. Dois anos, vai lá. São muitas alunções. Programa setor privado. Amorizado. Abelando aqui, ah. E aí, é só, vai. E aí, vamos aqui. Maravilha, gente. É, é. Vamos aqui com as taças. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Esse cristal da Boêmia aqui, né? Ah, vamos lá, mais aí. Ué, é da Boêmia ou é Wismo Aróvis? Isso aqui é lá de V.A.D. parece, Marciano. Atenção, senhoras e senhores, a partir desse momento, um brinde aqui ainda, atenção, mais um pouquinho. Castelinho DJ, está aqui. Saúde, dois anos de programa aí, vira a rua, é o programa, setor privado, localizado. O que tem a foto, cara? Que Deus me esteja sempre presente, a gente junto com os trabalhadores. Então, Candal, como é que está aí? Vai ter outra rodada ou não dá tempo? Não, temos um minuto para o fechamento do programa. Um minuto, então. tem um segundo para todo mundo. Isso, todo mundo dá. Furtado, dá você primeiro, você já na casa. Olha só, a gente fica muito feliz, mas infelizmente a gente gostaria de fazer alguns comentários, provavelmente faremos esses comentários na sequência das nossas programações. Saudações Júlia. Perfeito. Parabéns à Secretaria de Empresa Privada e parabéns para a Rádio Web Petroleira. Muito obrigado. Desejar um feliz 2014 para todo mundo e que a gente tenha menos atrito, melhor administração e mais educação. Muito bom. Parabéns a todos, saúde para todos, feliz 2014. Parabéns a todos e muito obrigado por estar aqui presente pelo seu convite. Valeu. Capistrando, por favor. Fala, fala, capistrando. Que Deus esteja sempre presente aqui com esse pessoal todo. Amém. É isso aí, que sejamos abençoados cada vez mais com essa união, com essa força, que dê tudo certo em 2014. Perfeito. Presidente do PN... Como é que é? PTN. 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 Saudação trabalhista a todos, né, que o trabalho é fundamental e bom ano novo, 2014 a todos. Barradas. Mais uma vez, obrigado pela acolhida, um ano luminoso para todos e consciência, por favor, na hora das eleições desse ano. Comunhão. Comunhão sempre presente, comunhão. Perfeito. Comunhão sempre presente. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais de seu programa. Dois anos de programa. Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, Questão de Soberania. Sonato Codá, com apoio técnico, Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela sua audiência, muito obrigado. E até o próximo programa. Até lá! Aplausos 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 Aplausos